retornamos pergunte minutos uou pergunte minutos pergunte minutos pergunte minutos 9 vamos direto para as perguntas pois se ligou meu bem pode vir que eu estou fervendo que eu fiz isso mano tira o fogo do lado carlos hernandes me ensina a dar carlos vou te ensinar a dar toma muito obrigado emo pvp algum de vocês tem namorada não mas isso não pesa nada porque nós somos muito felizes não juntos assim somos felizes independentes eu gosto de ser felizes de ser solteiro assim sabe não ter nada pra dar dor de cabeça é assim a falta de uma namorada na nossa vida assim na dele e na minha não afeta em nada nós somos pessoas muito felizes eu queria namorar ahhh Gabriel seu lindo é eu sou lindo né mas não me manda coração não não me manda muito coração não não te como te como muito te como porra como é que eu me livro do merda que fica me enchendo o saco e me seguindo que nem um viado na escola é eu e gabriel vamos ensinar aqui eu vou fazer você no caso o gabriel fazer um nerd viagem fica te seguindo demorou ei ei sai marcos gabriel desafio a espirrar por 30 segundos desodorante na perna essa do desodorante um vai espirrar na perna do outro por 30 segundos o máximo que aguentar o máximo que aguentar então eu vou espirrar na perna dele vai ai ai Kira ai alça duro olha olha congelam a perno Minha vez, vamos ver se dói Ai, se dói muito Ai, se dói muito, mano Olha que peião, parece um mofo, velho Olha, tá doido Ih, congelou Juro, juro, juro Nossa, muito Congelou, gente Gente, socorro, gente Larissa Calegari Lucas, você é tão... Quantos anos você tem? E qual é a sua altura? É... Eu tenho 16 anos E eu tenho 1,80m Eu sei Vou ter sempre pensado que eu sou baixinho E o Gabriel, o Gabriel na verdade ele é giganteiro Fui em pé Olha o tamanho desse moleque Tem 2m de altura desse moleque É um monstro Um monstro Então vem, monstro Pode vir comigo, monstro Ai, sir O que deu na sua cabeça de falar que os otakus são falsos Rostinho bonito com sangue de barata Isso foi um insulto aos otakus? Galera, cês entenderam tudo errado Não Primeiro Nessa parte da música Eu digo que é ainda pior conviver com gente opaca Opaca, gente que não tem o próprio brilho Não gente otaka Gente otaka nem existe Cês ficaram putinhos comigo por nada Cara, eu já fiz um monte de rap de anime no meu canal Eu vou ofender o povo otaku Pedro Brito Lucas já matou alguém? Depende muito Você é da polícia? Maurício Santos Desafio uma batalha de rap improvisada de vocês dois Vamos ver se manjam mesmo Lucas, você parece bom de queijo E eu gosto de comer obeso Que? Que? Eu vou mandar o papo reto Ver se presta atenção Lucas, a RT Vai mandando na improvisação Se liga agora Na minha situação Eu não olho pra ele Porque eu não olho pra viadão Reago Desafio do copo d'água Igual do mítico jovem Esse é o desafio da água Feito pelo mítico jovem Uma pessoa enche a boca com água E a outra Tenta fazê-la rir Se você rir e cuspir água Toma um tapa na cara Se você não rir Você ganha Joaquim Então você começa Tem 30 segundos Pra fazer a outra pessoa rir Pescozinho Tenta no meu pau Zimbabue Capneiros Dunga Nachos Carvão hidrato Porra Que merda, hein? Não consegui Ô, Lucas Quer com a batata? Sabor Telhado Sexy Filho da puta Não, tá fazendo Mais uma rodada Vou conseguir Vidro borrético Eita, Jaspion Carnicinha Clebson Clebson Clebinho Vudu Busanfinho Busan, tá engraçado Toma no seu cu O Gabriel é muito idiota Ele não ri de nada, mano Bife de panela Medalhão O melhor da vida É ser feliz Sabrina Sato Fede a neném Eu sou um gênio do humor Não Pela puta Abra a mão forte Samuel Como peço em estilo rap Uma menina em namoro Vou mandar o papo reto Vou mandar a real Chega na minha Me fala Pega no meu pau Marco Lira Cara, você consegue falar farofa Com farofa na boca Farofa 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 Vai transar Vai transar Vai transar Vai transar Samila No próximo vídeo que vocês aparecerem Rola de tu mostrar a tatuagem direitinho, Lucas? Eu tatuei sete minutos aqui Não é de rena É de verdade Ela tatuava de verdade Ellen da Silva Desafio você e o Gabriel Quebrar um ovo com uma mão só Não tem como Mano, eu juro você Caralho É impossível Caralho Lucas Focão Tome dois ovos crus Sem casca Cheiro de ovo É bom, né? Uhum Um brinde Muito bem Muito gostoso Chama os cachorros Hã? Chama os cachorros Bom demais Vamos tomar outro Só que não vamos filmar Eu não estou indo vomitar no banheiro Vou tomar outro Tá bom Vou atrás de você Vou atrás de você Tchau